O homicídio tentado também em governador Valadares, né? Um homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo no bairro Cidade Jardim. É um bairro novo aqui, inclusive, né? Os suspeitos da ação criminosa continuam sendo procurados. O Ivan vai contar. É, não interessa se é bairro novo, se é bairro antigo. É a violência, né, Ivan? É, Nicometes, é o crime. Este jovem que foi atingido tem 19 anos de idade só e foi encaminhado em estado muito grave para o hospital municipal aqui de governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passou a noite de sexta-feira, toda noite de sexta-feira, numa festa com amigos no apartamento. Quando foi no sábado, por volta de duas horas da tarde, teria descido a rua do condomínio para fazer uso de drogas. Isso está no registro policial. Neste momento, ele foi surpreendido pelos suspeitos que atiraram diversas vezes. Nicometes, ainda segundo a PM, um amigo da vítima teria descido para socorrê-lo. Sabe o que ele tinha em punho, Nico? Uma arma de fogo. Foi tentar socorrer o amigo, deixou a arma de fogo do lado na calçada. A viatura se aproxima para registrar a ocorrência. Este homem, que estava tentando prestar o socorro ao amigo, foge. A polícia, claro, apreende o revólver, toma conta da ocorrência e começa as diligências para encontrar este rapaz, que possivelmente era o dono do revólver. Os militares encontraram, ele acabou preso. Agora, os suspeitos de tentarem cometer este homicídio ainda seguem sendo procurados pela polícia. Nico? É um bairro novo ali, Cidade Jardim, com construções ótimas. Um bairro recém formado, né? A região vai prosperando, vai crescendo, mas a criminalidade vai migrando de bairro para outro. É um trem que está entranhado aqui, sabe? Está entranhado na nossa região. Obrigado, Ivan Duarte!